Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, a edição de hoje é especial em homenagem aos servidores públicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Durante toda a semana, o Núcleo de Qualidade de Vida realizou várias atividades. Confira. Doces, artesanatos, obras de arte, maquiagem e corte de cabelo. Essas são algumas das opções que a Feira do Servidor traz durante a semana. Esses dias, o Auditório Lilarruda, a recepção da sede administrativa do TCE e o hall de entrada do prédio Marechal Rondon estão reservados para a exposição dos produtos. Segundo a Coordenadora do Núcleo de Qualidade de Vida, Estela Biancardi, o objetivo é mostrar os afazeres e trabalhos artesanais dos servidores. O que eles fazem, além de trabalhar aqui. Então, nós temos os trabalhos artesanais, os trabalhos de venda de roupas, venda de perfume, de outras coisas que eles fazem. E, principalmente, as obras artísticas que eles trazem até aqui para nós. Para a servidora do TCE, Jaqueline Canavarros, que trouxe brigadeiros gourmet feitos pelos filhos Caio e Raíssa, a feira é uma oportunidade para mostrar também as habilidades. A venda fora do TCE é feita em eventos, feiras e quando eles são convidados para outros lugares também. É uma oportunidade que eles têm de divulgar aquilo que eles fazem, junto com seus pais, com seus filhos, os que eles são empreendedores também, além de servidores do Tribunal de Contas. Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal, seja um órgão, uma autarquia ou uma fundação. Mas, servir ao público é bem mais do que isso. Quatro profissionais ajudam a descrever essa profissão. Cada participante dividiu um fragmento da própria história. Acompanhe na reportagem. Lázaro da Cunha Amorim. Eu sou auditor público externo. Servidor público em primeiro lugar. Eu sou o Vander da Silveira Mello, sou auditor público externo do Tribunal de Contas desde 3 de agosto de 1999, completado 17 anos. Meu nome é Jaqueline Maria Jacobsen Marques. Eu sou funcionária pública do Tribunal de Contas do Estado desde 1999. Meu nome é Antônia Ledil Simões Gaíva, funcionária aposentada do Tribunal de Contas. Tem um ditado que diz que quem não presta para servir, não serve para viver. E esse sentido é bem próprio da função do nosso mistério. Totalmente associado o meu perfil e o perfil do servidor público. Eu penso que a preocupação em termos lá fora, um papel social, para mim isso é muito importante. Então o servir é uma coisa, vem com uma naturalidade, uma tranquilidade muito leve, fica. Ser servidor público é uma vocação. Hoje o servidor público é extremamente preparado. Nós temos até mais condição, porque o Estado tem condição de dar a questão da qualificação profissional e investe mais e disponibiliza mais tempo para se qualificar. Consequentemente, eu acho que hoje o servidor público tem alto nível de escolaridade e qualificação profissional. Eu procurei o concurso e ser servidora pública porque você tem uma estabilidade. No cargo, você não pode ser mandado embora por decisão do gestor, do líder, mas só se você cometer uma falta muito grave, mediante um processo administrativo. Muito do nosso trabalho é desconhecido do cidadão lá fora, mas ele é feito pensando no cidadão. Então o nosso trabalho, ele busca oferecer para a sociedade um efetivo controle dos gastos públicos, essencial a qualquer democracia. Eu vejo, por exemplo, como a profissão do médico. O médico se forma médico para cuidar da saúde da pessoa. E uma pessoa que presta um concurso público e entra para o serviço público, ele está ali para prestar serviço para o público, para o cidadão, para aquele cidadão que precisa de algo daquela instituição. No caso do Tribunal de Contas, é para fazer o controle da gestão dos recursos públicos, é para minimizar o desvio do recurso, o dano ao patrimônio público. Eu digo sempre que eu tenho lado, eu tenho partido. O meu lado é o lado do tribunal, é o lado do controle externo. Não aceito qualquer tipo de atividade que não seja vinculada à formação e ao desenvolvimento do trabalho que realizo. Então respeito muito todos os jurisdicionados, controladores internos, os que fornecem os dados, que são responsáveis pela gestão, mas eu tenho o lado, o meu lado é do Tribunal de Contas e é o lado do controle externo. Olha, nós quando cheguei no Tribunal, nós carregávamos projetos no ombro. A gente não tinha, não tivemos a inteligência de pegar um carrinho de supermercado para carregar processo. As coisas eram bem incipientes, nós tínhamos poucas máquinas, as máquinas eram antigas. Mas a vontade de fazer alguma coisa era tão grande que a gente fazia acontecer. Realizei os primeiros votos escritos, os 70 primeiros pelo menos foram elaborados por mim, para o conselheiro Djalma Metela, pedido e determinação dele. A reformulação do sistema informatizado foi realizada também na gestão, principalmente na gestão do Djalmar Rocha. É claro que todos contribuem com mais ou menos participação. Saí da máquina de datilografia para a digitação, saí da publicação impressa como mimiógrafo na IOMAT para uma publicação pela internet. Houve uma mudança cultural bastante presente e bastante forte. O Tribunal de Contas mudou muito, cresceu muito. A nossa estrutura era muito menor e a abrangência do nosso trabalho muito menor. Temos muito ainda por fazer, mas o caminho transcorrido já foram enormes. Hoje o Tribunal de Contas busca de forma mais profissional atender a sua finalidade, sua missão de controlar efetivamente os gastos públicos. Desde que eu entrei aqui em 1999, eu considero que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso evoluiu muito. Para mim foi um processo natural, mas ele foi mais rápido do que eu imaginava. Talvez até porque ele estava em uma posição bem abaixo de outras instituições. E hoje eu considero que ele está, se não acima, mas igual às instituições mais avançadas. Falando em termos de tecnologia, de sistemas de informática, até de sistemas de auditoria, de padrões de relatório, de formas de fazer auditoria, de pessoas capacitadas, de capacitação. Nós temos a capacitação permanente dos conselheiros, dos membros, dos procuradores, dos conselheiros substitutos. O Servidor Público tem a missão de servir a sociedade. Se fosse ganhar dinheiro, ele ia escolher outra atividade, porque aqui nós temos imitadores. O Servidor Público presta serviço à sociedade, presta serviço ao país, presta serviço ao Estado, para que a gente tenha um futuro melhor para os nossos filhos, para os próximos servidores que vão nos substituir aqui, para que cumpra essa missão integralmente. Sinto realizado porque acho que tudo que a gente propôs a fazer fez com o coração, com muita vontade e, claro, preparamos para tentar fazer da melhor forma possível, de forma muito profissional. Primeiro, consciência tranquila, deitar a cabeça no travesseiro e saber que deu o máximo e o melhor de si naquilo que foi realizado. É o melhor, é a excelência? Nem sempre. Mas é o possível e é o máximo possível que a gente pode extrair de cada um de nós. Eu considero assim que eu realizei meus sonhos. Eu estava com 40 anos quando eu assumi o cargo e eu cheguei aos meus 40 anos no topo da minha carreira. O que eu quero hoje, o que eu desejo hoje, é fazer o meu trabalho, no cargo que eu estou, com a maior eficiência, com mais competência, com mais dedicação possível da minha parte. Agora com outra missão e muito feliz, muito feliz. A minha qualidade de vida preservada, né? Mas isso graças a toda uma estrutura que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Isso foi muito importante. Esse TCE Notícias Especial fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Um ótimo final de semana e até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. www.tc. De Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.